Em Governador Valadares, olha só essa história. Uma mulher de 50 anos ligou para um estabelecimento comercial pra quê? Pra pedir um lanche. Mas não era lanche que ela queria. Não era um hambúrguer, um cachorro quente, um refrigerante, um suco que ela queria. Ela ligou pro estabelecimento comercial, sabe pra quê? Pra pedir ajuda. Ela estava apanhando, apanhando do marido dentro de casa. E ela usou uma espécie de código, uma espécie de código. E graças a Deus, a atendente que estava no telefone entendeu. Ela percebeu o código utilizado pela vítima para pedir ajuda. A mulher estava apanhando do companheiro, a funcionária então passou todas as informações. Pra quem? Pra polícia, que foi até o local. Nós temos uma entrevista da sargento Diana de Oliveira e daqui a pouco comenta esse caso. Vamos ver. Na mesma hora, o copo enviou uma viatura como prioridade pra casa. Chegando lá, a viatura constatou uma violência doméstica. Ela alegou pra viatura que estava sofrendo enforcamentos, socos nesse dia. E foi efetuada a prisão do autor. O autor não confessou, como sempre não confessou. Mas foi constatada a violência. Foi entregue ao delegado e o delegado vai tomar as providências de prática. É importante a vítima denunciar, contudo, ainda muitas mulheres que sofrem violência doméstica, sendo ela uma violência psicológica, até uma violência física, ela tem medo de denunciar. Por isso que a polícia tá sempre atenta aí a gestos, olhares, códigos, como que aconteceu hoje. Você viu aí? Você viu aí que tristeza? Deixa eu olhar de câmera aqui, Odessa. Você viu aí que tristeza? A mulher, ela foi inteligente de ligar pra polícia, de ligar, aliás, pro estabelecimento comercial. E a funcionária foi mais inteligente ainda de perceber que ela estava sendo vítima de violência doméstica. Semana passada, no Balanço Geral e também no MG Record, nós mostramos pelo menos três casos de violência doméstica em que as mulheres estavam apanhando do marido. Semana passada, nós mostramos uma mulher que tomou um supapo porque cortou o cabelo. Cortou o cabelo. Foi no salão de beleza, cortou o cabelo e o camarada achou ruim e plantou a mão nela. Na semana passada, nós mostramos também um homem que bateu na mulher porque ela esqueceu ou não fez carne pra ele levar pro serviço. Na semana passada, também, nós mostramos uma mulher que apanhou do marido, que usou um tablete de maconha pra apanhar do marido. E agora esse caso que aconteceu esse fim de semana em Governador Valadares, da mulher que ligou pra um estabelecimento comercial e pediu ajuda. Ela pronunciou a palavra hambúrguer. Tá no boletim de ocorrência. E a atendente do outro lado entendeu que ela estava apanhando. A atendente, então, ligou pra polícia, ó, endereço tal, no bairro tal, tem uma mulher apanhando. A polícia foi lá. E segundo o boletim de ocorrência, segundo o boletim de ocorrência, quando os PM chegaram no local da denúncia, o Valentão não queria abrir a porta. Não queria abrir a porta. Mas a polícia entrou, a polícia insistiu, entrou e prendeu ele. E prendeu ele. É isso que as mulheres devem fazer. Ligar pra polícia e denunciar. Mulheres, não aceitem apanhar de marido. Não aceitem apanhar de marido. Liguem pra polícia. Peçam ajuda. Ligue e peça ajuda. Tá bom? Ligue e peça ajuda. Não aceite apanhar. Porque pode acontecer coisa pior. Que a gente já mostrou aqui. Casos de feminicídio. Não aceitem apanhar. Que a gente já valeu.